Vou passar a palavra ao José de Viva, Vivares, ao José de Vivares, que tem a surreal, que nos obriga, quando pronunciemos, a perceber, se calhar, alguma dimensão daquilo que ele também faz. Vamos ouvir. Exatamente. Não vou apresentar agracionalmente, porque, efetivamente, isto tem sido uma jornada épica e tem gostado muito deste encontro ao contrário de outros, que também fazem por aí, mas que não privilegiam aquilo que é esta realidade que tem sido apontada aqui por várias pessoas, que é a pobreza cultural e o resultado dessa pobreza cultural, que é a fraca dimensão das editoras. Isto não acontece no centro da Europa, isto não acontece em Espanha, podem ser países mais industriais, e, por isto, tenho mais facilidade na produção dessa língua. Agora, eu sou surreal, surreal, porque agora associei a surrealidade à realidade real, da realeza, da monarquia, e, portanto, a minha editora é uma editora assumidamente monarca. O surreal, e o real, para mim, indica um caminho, um caminho que é o caminho real, da realidade. A nossa aqui do maior realeza, não, da realeza que tem a ver com a realidade. E essas coroas do rei significavam uma determinada qualidade de escritório que hoje em dia, na nova era, por exemplo, na do ar e tal, isto está tudo explicado pelo chacra. você não fica tua entre as boasas! Eu sou grandíssimo, mas, portanto, é sinto bem, a gente tem que ser um localismo emdishuperador, tu é ofigurador, e, portanto, a gente tem que ser um grupo�ador, Quando eu cheguei aqui, em 76, o deserto cultural era... Chegou em 76 ou sou mais bem? Não. Estou mais bem. Estou mais bem. Estou mais bem. Estou em 72. Estou em 72. Fui parar, vim por opção própria porque me deixei mais boa. Portanto, frequentei durante toda a minha adolescência tartulias, em cafés, grupos... Havia todos os dias. Quando cheguei aqui, parei-me com uma pobreza, mas era uma opção minha, viajava para o campo, e vinha à procura, exatamente, daquele desenho que o campo é, aquela rejeição a traditivo das pessoas com o palpinismo, porque ele vinha de Silves a correr para a cidade, porque não precisava de vida, e eu vim de Lisboa para olhar onde não via nada. Portanto, meus amigos, quando chamaram-vos, os pavelinhos, não sei o quanto. Mas é que mais? E eu via as galinhas do meu vizinho, e os burros e aquela coisa, depois é que no fundo são os níveis dos filmes, o Vasolini ao vivo. Essa opção, que derou até hoje, não é? Eu fui no mesmo sítio, não é? Deu-me para ver a perspectiva de evolução, desgraçado, não é? Aquele campo que eu fui encontrar na altura, que era aí no campo que me levava ao outro, porque estivemos ali a falar sobre o livro do Lisboa Riga, e o que me fez entrar ao livro é exatamente uma coisa que ele também deve sentir como Al-Qaeda aqui do Alei, que é a nostalgia daquele mundo medieval, que ele foi em geral. que, em geral, tinha muitas virtudes, mas era um péssimo, mas era um péssimo. E havia muito palmo, não é? Eu assisti, nos meus vizinhos, a uma literatura viva, não é? As pessoas a seguirem para as carroças, a irem ao domingo ao mercado, exatamente como é mesmo que eu ouvi, meu vizinho se está andar, sei que com a mulher aos domingos, ter água no... E depois, para ir dar a voltinha à cintra e à cascaira, aqui eram carroças, mas a antiga unidade era exatamente... O ser humano, para mim, é igual em qualquer... Eu preciso respeitar as edições, que é isso que a gente está aqui a falar, eu também sou editor especial, porque eu estou... eu edito... Estou especial? Não, especial nesse sentido. Identifico-me com todos. Sou amigo, eu digo, sabe... Como fala ali o Nuno, de regional, eu sou o local. O local, quer dizer, do local onde eu estou. Porque as edições que eu fiz, e comecei a fazê-las, no tempo dos lábios de nós, nos anos 80, porque partem de um conceito que é a tertúlia, o local, o sítio onde as pessoas se vão encontrar. É uma coisa que eu senti sempre a carência aqui. Não vou a casa de um, não vou a casa de outro. O Jacir Palma Dias, ele, e outros. Já me senti-lhe com essa carência. Uma casa de Marinho, outra amiga, outra parte. E pá, tem que haver um sítio que a gente se possa encontrar e partilhar. Todos eles se vinham, nos carreiam, outros eram pintores, etc. Os lábios dos nasceram, e era uma plataforma enorme, de autores, para os quais foi o Fernando Longo, que hoje faz parte da Aranda, e o Joaquim Moreno já editou na Aranda. Nessa época eram as pessoas que estavam mais ativas e que partilharam para o livro, esses tempos anos. O Paulo Dias, editor, nessa altura, que faria etc. O meu primeiro emprego, quando cheguei a Faro, foi na Caixa de Creio de Agrícola, em frente da editora, só para ver, do Julio Carroco. Deve ser chamado aqui, como o cu, digamos, o arcano, e neste infligimento de Orfar, das edições daqui no Algarve. Portanto, depois ficou com o Algarve em foco, agora não sei. Algarve deu um foco, não sei o que é feito dela. O Julio, eu acabei usado pelo Algarve, era um tal persona madrata, um artista, um homem super introduzente, super culto, que o Algarve devia repiscar. Mas esse editor, exatamente, estava em frente da caixa, estava aparecido na caixa, um peito que esteve a ferro, uma coisa desse chão, e a livraria a ser montada, então dizia, pá, é oficial, bom por corpo para empragar o tio desse ano. E ele ofereceu uma brochura sobre salariado. Olha o meu título. Eu sou oficial salariado. Só que tivemos uma necessidade. Ficamos a ver, depois, o Julio, tivemos algumas coisas, fizemos umas feiras e tal, feiras alternativas, trazia a banca do Julio, claro, ele é ele que a trazia, porque ele tinha vergonha, porque era um artista institucional, e eu é que ele tinha um ladrão, e até os edições deles são institucionales. Portanto, depois vêm os Lábios Nuros. Portanto, o local, a tertúria é que me importa. Lábios Nuros tinha que ter um órgão, na altura não havia computadores, não havia nada, e saiu a revista Os Vessos. Os Vessos, que era assim que amado a chamar para os Vessos. Vais aos Vessos, Vais aos Vessos. Durante seis anos, dominei ali, a dor do Caribe, na minha mãe. Portanto, depois... O que você quer dizer, esta surreal, esta da luta nessa? Esta surreal... A seguir... Olha, é um poeta, é um poeta... É um poeta... O que é que disse e publicado, a surreal surreada? Mas então a surreal na a escunda? A história é histórica, não é uma preocupação, até chegar cá, não é? A surreal não tem grande importância, porque é o último projeto para dar. Quero dizer que essa surreal, que já teve outras normas, cada projeto, portanto em termos de tertúlia, de espaço físico, onde os poetas, os artistas se encontravam, saiu, me disse lá. Portanto, eu tive, como todos os dois, era tal alberto. Quando fui para a margem, criei uma revista que, em fotocópia de tal, não havia comprado a maestra, foi representante do Algarve em Espanha. Levei uma folha. Sete Estrela. Está ativada nos registros lá do Stabil, e aquela volta em Espanha, fomos os primeiros a falar sobre ele. Levei, me jubilou, de tão longe e tão perto, e há bocado ele estava a falar de editor, de editor, pois era uma folha, de uma edição que ele fazia, era a única pessoa que eu encontrava aqui no meu horizonte, com um pensamento realmente alterático. Portanto, tudo aquilo que eu disse, será que tem ele. E Leu José Capos Fernandes e outras pessoas importantes aqui do Algarve, um grande... Sou fã do Algarve em Espanha. Estou bem desenhado, representei, portanto, fazendo um propósito de comissário cultural, levava música, levava coisa, e tinha que levar umas edições, tinha que levar umas edições, porque a parte literária não era essa não. Mas é surreal, então, o Algarve tem também um propósito de... Pois é, sabe. Isso era o espaço dos lábios do Algarve. Depois, quando o Algarve em Espanha já estava na Galeria Margem, tive seis anos, a fazer exposições, a animar aquilo com Patúbia, e trouxe cá os espanhais todos, o Stabil, o Moia, etc. Foi coletou a coisa que me enviava isto a ser espelho, que juntava os teus pêntros, os Moias, etc. E a que culminou a minha Estadinha na Margem, com o Bernal de Faro, mas também com o Trazer à Cireal Vim para a Margem. Portanto, fiz o contrário, o Gabriel e o Matan, e era o representante da Cireal Vim, em Faro, na Galeria Margem. Ele morreu em 59, o azar foi ter movido o ano depois e eu, igualmente. Portanto, aí, as edições... Eu, como ia à Espanha, trazia muitas edições espanhais, e, para cá, tivemos outros motivos de editoras... Dependentes. Dependentes, por aí, mas com livros que estavam ao nível lá a ser. Portanto, que mostrou o Hermínio Monteiro e disse pá, tenho de buscar a nossa primeira divisão para jogar com a terceira divisão dele. Então, mesmo assim, tinha com livros, para cá, e não tinha nada para dar. Então, fiz uma pequena edição, pá... Os tempos dito, que era um ensaio entre portas, e era aquilo que eu oferecia, um abrigo, em troca dos caramates, que trazia dos moias e não sei quê. O meu tio, eu fiquei reconhecido. É, porque, e tal, era uma espécie de comissão, e mora aqui. Depois, acabou a Cireal Vim, e... já conhecia este espírito, já disse, não sei, disse que não, não sei. Nasce a quatro águas. A minha casa, porque aí eu passei da margem para Belo Amandeiro, e nos jantares, depois, em Belo Amandeiro, conheiam as coetas todos, que apareceram todos na casa. O Bentes, a malta que agora desapareceu. De quatro águas é que os editaram. Nessa sequência, veio o Bom Dia Xeroque, este que estava aqui a portar, que era o amigo número um do Cardeira, que depois, com estas coisas dos editores, acabaram de puxar até tudo. Eu não sei se os seus presentes conhecem estas pessoas todas. Se calhar estamos a falar do grupo muito... Desculpe, Vivaldo. Os presentes, claro, não conhecem esses lãos todos. Estão a dizer? Estão a quatro águas. Sim. Estão, pronto. Agora vou só parar para resumir-vos. Os Bezos, quando fez a primeira revista, que saiu, a primeira revista, depois foi na galeria Margem, essa ligação para a Cireal Vim, e depois a editora de quatro águas, que nasceu em sua casa. O subscrito. O subscrito, a revista subscrito, que o Bom Dia Xeroque também publicou... O Gustavo Espinto senta à cabeça da direção editorial, apoiado e se solhado, que são as relações que eu também tenho. Sim, claro. Saiu a subscrito. A quatro águas veio depois do subscrito. das quatro águas, que foram subsidiadas por o Cadreira, que estava a ser tudo evitado. As pessoas estavam a achar que estávamos na meia-ara, porque os coitores havia ali. Depois apareceu uma lua de marfim, em Lisboa, que se assustou, que se assustou a quatro águas, e que a coisa ainda pegou mais alta. Porque a lua de marfim começou a editá-lo ao galo. Então, era que queres editar, pá, anda queres ter nunca... E toda a gente editou o Fernando Teprita. Uma editora que já tinha uma distribuição nacional. E, portanto, isso tudo acabou numa grande patatada de rivalidades, de guerras entre os cabritos, dos teus pintos e não sei o quê, e eu saí fora do jogo porque, como mentor dessas plataformas, acabei por... não compartilho, porque o meu projeto é muito abrangente e inclusivo. Vai desde a literatura da Habá, onde é o realismo mais careta, digamos assim. Portanto, passando nessa coisa, vejo-me sozinho, com aquela explosão de poesia que se dá em Malhão, que o Fernando Teprita está a capitanear, o outro a saltar pela borda do barco e tal. Eu digo, deixa-nos aí ir para casa, que agora é em casa que eu estou. E, pensei, já estou forte de poentas, estou forte de artistas, pá. Agora, só hei dito a mim e a quem for meu amigo de verdade. Pensei, a amizade é um valor revolucionário. Agora, só entrar aqui, na minha editora e na minha casa, não é esses palhaços todos que têm a mania que são artistas e que depois vão ficar mais uns autores. E, portanto, sou um editor, mais do que regional, sou local. Agora, estou no local onde o Campos Inácio é tudo, estou no Algarve e estou editado. Dentro de casa, agora já sou produtor local, com produto marcado, pexão. que é produzir árbitro, com produto de caju local. Não é igual ao Testoio, mas que é aqui. E se encontrar alguns colectos neo-maurais, para a Liana e a Tabara ou a Mioca, prefiro esses para qualquer autor extraordinário. Porque os extraordinários, cada vez, para mim, se mostram mais ordinários. São mais do que... Hoje, falou-se aqui do digital, eu digo, a gente faz-se a escrever ao baixo. É muito fácil. É surreal, publica também romances ou é mais poesia? É surreal, publicou até hoje, penso que sete livros. O primeiro, ser um brasileiro que viveu em minha casa, que anda por ali... Terceiro é um local. Local? Não há... Não há... Cuivar, tenha saudades de você e desta coisa toda. É um tipo cheio de talento e que... É uma espécie de encarnação... Não, não é que eu gosto de um alto. Eu disse, isto não é capaz de ter razão. Isto é capaz de deparar tudo à escravatinha. Já está lá. Então, aquele filho foi, mas grite, grite, não se deixe escravizar e tal. Não é um grande poeta, nem com o sentido literário, não é? Mas... Ativista. Exato. Atitude e ator e tal. O primeiro livro. Sair no Brasil, em grande choque, pequeninita. Do Brasil, na Europa, passa logo a Herói Nacional. Logo como está. Então, a gente teve uma projeção industrial com... 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 Membra, não sei o quê. Tanto, o povo está... Porque o pessoal também não é muito... Você está no Brasil. É bem globo. É bem globo. Ganhamos... Ganhamos o festival literário, ganhamos o prémio do vídeo. O vídeo clipe mais do votado. O ator dos recordes, a TV Globo. O vídeo clipe, não fazem vídeo clipe? O pessoal... Eu em casa com o movie maker, uma putariazita qualquer. O que eu disse aqui, muito bem. Sem desengraçar, não sei... Mas isto é o Brasil. O segundo livro foi o Santiago Landero, que é um grande poeta daquela zona do Helga. Para mim, o melhor que está lá. A pessoa que é crata de teologia, não sei... E eu traduzi no livro dele. Que eu dedico a várias pessoas aqui de... Que ele conheceu. Pessoas amigas de lá e de cá. E eu traduzi para... Para português. E... Fomos ao trabalho dos dois editores do livro. Quando eu disse, mete isto a célula da Sola Real e eu faço o trabalho lá. Fiquei o segundo livro. Fui editado em Espanha, apresentado em Espanha. Fui a Espanha várias vezes a pretéquia. Pelo menos sexta-feira nacional. Os outros cinco. Foi a minha presença em Olhão, agora nestes últimos tempos, lá no Espaço 5. O Maré Albrecht tinha e quem gostou, para fazer uma galerianzinha e fazer... E o Vilaio. E estar ali também, como Salvador, a vender os livros da Antigna. Para mim, era uma editora de referência. O Maré Albrecht foi a primeira vez cá metido na Atarroa, que eu não olhei a Fundos Lá de Clínio. E eu adoro aqueles livros. O Maré Albrecht era um projeto situacionista. Aqueles livros que tiram a arte. Os livros são situacionistas. Então estive lá. Faz um ano, não sei tanto tempo, com o Rocha, com ele. E nessa altura, das relações com o Maré Albrecht e não sei o quê. E por causa do Cabrito estar a fazer aquele alarido todo. Eu disse ao Maré Albrecht, ah mas há tantos poetas bons, pequeninos e esquecidos. Não chegam aqui ao Antônio do Sul. Devíamos editar. O Maré Albrecht não quer editar. Então vamos lá, fazer uma coleção... Surreal é a pressão pirata da sua solução na cozinha. Exato, exato. Eu já lhe disse assim. Se não quiser pôr o bom Surreal, pode cabrito e não ficar chateado contigo. Porque eu vou pôr aqui garros que estão fora da... Está a ser gravado um livro. Não faz mal. Isto é a verdade. Só a verdade é revolucionária. E portanto fizemos os livros. Os livros são extintos. Que também não são desprezados. O Marial Neves Santos. Aqui em inimigo, aqui por essa partida dos poetas aos filhos. Porque nunca é em faculdade. E hoje para mim é um dos maiores poetas. O Marial Albrecht, que é um dadaísta e portanto um... ali da Luz de Tavira. O Rui Dias Chigal, companheiro aqui do Cardeira e de Tavira, que ele conhece bem. E que é considerado a Tavira um dos grandes poetas da Pem. E outro que deu o Capim Margar. que já foi editado lá, e que tem desenhos nesta edição que eu fiz, o Fernando Louro que é o sócio. Portanto, pessoas que têm uma cumplicidade, e é precisamente a questão de amizade e cumplicidade. Para mim, a tertúlia é o que pode fazer para ir. A edição. E não são edições para serem best-sellers, são edições para trocar entre os próprios autores e os amigos, assim, aquilo que é o trabalho dos conteúdos que eu escolhi. Eu já fui presidente da Associação de Artísticas Plásticas, logo era. Eu preciso aproveitar tal, perceber que todos aqueles sócios, que eram 30 artistas, altamente, não sei quantos aqui, o Vicente Desperito, não sei o que, a Arelha ou a Árba, não se conheciam o trabalho dos conteúdos. Não se conheciam. Esse é o que é só na arte, mas em geral. Muito obrigada, porque tivemos aqui uma excelente aula.